Companhia Infantil Espavelados Moisés, por favor, levante o pedal Obrigado 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 O que é isso? 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 Exaltando seus famos e elevando a autoestima da Rocinha Arte das rádios e radiano emoções Comunicação simples e próxima Fazendo o que a vida nos ensina Integração transmitida pela TV Difusão de dentro e de fora Em metros e vielas musicais Diversão na porta de casa Do som à imagem Poetas escrevem as suas ilusões Aos homens e mulheres de coragem Companhia Fagalados da Rocinha E aí E aí